Agora eu tenho um chamado ao vivo, quando você ouve gotinho, não é porque tem chamado ao vivo dos nossos repórteres. Sabe quem vai tomar vacina hoje, a terceira dose, o reforço? Vamos saber agora, profissionais da saúde, pessoas importantes recebem hoje a terceira dose da vacina contra a Covid-19 na cidade de São Paulo. Para receber o reforço é necessário ter recebido as duas doses da vacina ou dose única há pelo menos seis meses. O Guilherme Mileta tem as informações, quem é que pode receber esse reforço hoje? Qual a idade, hein Mileta? Boa tarde para você. Fala Gotino, boa tarde para você também, ao Lombardi, a todos que acompanham a gente. A gente está na UBS Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, e aí respondendo o que você perguntou, a terceira dose também está disponível hoje para as pessoas imunossuprimidas, que tenham mais de 18 anos e que tomaram a última dose há pelo menos 28 dias. Também podem tomar a dose de reforço os indígenas com mais de 18 anos, que tomaram a última dose do esquema vacinal há pelo menos seis meses. Mas hoje o público, o grande público, é formado por profissionais de saúde, todas as pessoas que atuam na área, seja na linha de frente, como os médicos e enfermeiros, ou no apoio, como nutricionistas e até os faxineiros de locais de saúde. Além daqueles que tenham a formação comprovada na área, como os veterinários. Os idosos com mais de 60 anos, como você já disse aí no estúdio, também serão vacinados hoje com a dose de reforço. Então é importante pegar o comprovante de vacinação, dar uma olhada na última dose, para não perder essa proteção extra que a gente está oferecendo aqui. Continuou. Muito bem, o mais importante, gente, 60 anos. Quem tem mais de 60 anos vai tomar aí a dose de reforço. O Lombardi já tomou, né, Lombardi? Tomei na semana passada. Quinta-feira da semana passada.